Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flazueiro e se você não é inscrito eu já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho aí, a gente bateu aí antes de ontem a incrível marca de 63 mil inscritos e eu só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado. Então quem não é inscrito se inscreva, vamos fazer chegar a 64, 65, 70, 100 mil, então se inscreve aí e quem já é inscrito já sabe, aperta o botão desse like aí porque o seu like apoia pra caramba o nosso canal, ajuda bastante o nosso trabalho, ranqueia melhor o nosso vídeo, faz o YouTube mostrar pra galera o nosso trabalho e eu conto muito com a ajuda de vocês. Lembrar também que o nosso patrocinador oficial é a OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no mundo, vale muito a pena galera, vocês baixarem a OneFootball, eu uso a OneFootball, é muito bom, tem para Android, tem para iOS, o download é grátis, tá na descrição do vídeo, beleza? Galera, vamos falar aqui sobre tudo que está acontecendo no Mengão, primeira coisa que eu quero falar e o assunto é Gustavo Coediar que foi liberado para jogar o Flamengo, graças a Deus, conseguiu entrar aí com um efeito suspensivo e conseguiu a liberação para o Gustavo Coediar jogar o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Lembrando aí que eu vinha errando no horário do jogo, o jogo não é 7 da noite, o jogo é sim 4 da tarde, o jogo seria hoje 7 da noite, sábado, mas aí o jogo foi mudado de horário, então o jogo é amanhã 4 horas da tarde, beleza? Gustavo Coediar vai poder jogar sem problema nenhum, o Flamengo conseguiu a tempo entrar com efeito suspensivo e derrubar aquela suspensão aí do Gustavo Coediar. Já que eu estou falando, galera, do jogo de amanhã, o Barbieri, ele treinou o time, cara, na mesma formação e colocou o Paquetá jogando no lugar do Diego e o Arão jogando no lugar do Paquetá. Sendo assim, do meio para frente ficaria o Gustavo Coediar, o Ilharão, Paquetá, Vitinho, Vitinho, ele voltou a treinar com o Vitinho ontem, Everton Ribeiro e aquela brilha que está ali na frente que a gente não sabe quem é o centroavante do time. Inclusive, eu queria até saber de vocês, quem vocês prefeririam como centroavante? Coloca nos comentários aí, lembrando, galera, que eu procuro ler e responder todos os comentários, beleza? Eu queria saber de vocês aí, quem vocês preferem aí como centroavante, Henrique Dourado, Vitinho, ou vocês preferem o que a galera está falando que é colocar o Paquetá lá na frente de Falso 9 ou colocar o Vitinho lá de Falso 9? Coloca nos comentários aí, vamos resenhar, beleza? A outra notícia que eu tenho também sobre o jogo de amanhã é que foram vendidos 28 mil ingressos até ontem, não saiu a nova parcial ainda, até ontem foram 28 mil ingressos, talvez aí hoje a gente chegue a 30 mil. Galera, e é um dos públicos mais baixos que eu estou vendo nesse campeonato brasileiro, cara. Esse é público aí de campeonato carioca, infelizmente é muito chato, cara. A gente vê o Flamengo, um time do tamanho do Flamengo jogando aí com 30, talvez 35 mil pessoas, que vai dar amanhã no estádio. Para mim, menos de 45 mil, para mim o Maracanã fica vazio, sabe? É chato, cara, mas por que a torcida não vai? A torcida não vai porque o time não compreende, o time não rende, o time não se ajuda. Foi como o Everton Ribeiro mesmo falou, a gente não se ajuda. Então a torcida está um pouco desanimada. E para animar a torcida, deixa eu falar aqui a notícia, a notícia que é até a timeline aí do vídeo, é o primeiro tópico que nós falamos aí no título do vídeo. O Flamengo planeja fazer novo treino aberto. É, galera. Se o Flamengo se classificar para a final, lembrando que o jogo aqui no Rio de Janeiro foi 0x0, o próximo jogo é quarta-feira na Arena Corinthians. Daí se o Flamengo se classificar para a final, o Flamengo vai fazer, já vai mandar um ofício para o JEP para tentar fazer um novo treino aberto. Vocês lembram? Dia 17 de abril foi o primeiro treino aberto, foi um dia antes daquele jogo Flamengo, Independente Santa Fé, no Maracanã, deu 47 mil pessoas, uma terça-feira, 3 horas da tarde. Daí se o Flamengo se classificar para a final, vai sim fazer um novo treino aberto aí, aquela aproximação da torcida com o time, é muito legal. Não vai ser cobrado dinheiro como ingresso, vai ser cobrado um quilo de alimento não perecível. Então, galera, vamos já começar a se organizar aí, se preparar, porque se o Flamengo passar para a final, vai ter um treino aberto aí. É muito bom essa questão do treino aberto, porque para quem nunca foi no Maracanã, vai no Maracanã, para quem não conhece o Maracanã, tem a oportunidade de conhecer, não é cobrado dinheiro, é cobrado alimento, então dá para ganhar para comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz, é bem barato. Só se você normalmente entra pelo check-in. E, ó, por isso que é importante também você ser inscrito no canal e ter um sininho ativo, porque no eventual treino aberto, o nosso canal, ele mostra. A gente mostra lá de dentro do Maracanã, a gente costuma, como transmitimos a outra vez, vamos transmitir também, dessa vez, o treino aberto aqui no canal Flazueiro. Então, ó, chega já se inscrevendo para poder ficar por dentro aí desse treino aberto. Beleza, galera? A última notícia que eu tenho é sobre a seleção brasileira. Ontem, o Tite convocou, graças a Deus ele foi coerente, não convocou o Paquetá e nenhum outro jogador do Flamengo. Ainda bem, né? Mas aí tem uma preocupação que a gente não sabe se a Colômbia vai ou não convocar o Coedjar. Eu queria que não, porque numa eventual convocação, o Coedjar ficaria de fora aí de uma partida final da Copa do Brasil. E daí fica difícil, né? Jogar sem o Pires da Mota, jogar sem o Coedjar, uma final, jogar com o Romulo, meu coração não aguenta. Beleza, galera? Mas, ó, para acabar mesmo agora aí, o Flamengo teve três jogadores revelados na sua base, convocados para a seleção sub-20. Lembrando que a seleção sub-20 é formada por só menino bom. Rodrigo Santos, Paulinho, ex-Vasco, Vinícius Júnior, muitos garotos bons aí. E daí tem três rubro-negros. Tem o Vinícius Júnior, que foi convocado, o Vinícius Júnior que está comendo a bola no Real Madrid. Tem o Hugo, o goleiro que estava na seleção principal, foi convocado também. E tem também, e tem também o Michel, o Michel, o Michel, o lateral, isso aí. O lateral esquerdo, o Michel. E daí a gente com problema na lateral esquerda, no time principal, e o nosso lateral esquerdo da base é tão bom que vai até para a seleção. Galera, é embaçado, sabe? Bem, galera, por hoje foi isso. Quero pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva no canal. Quem já é inscrito já sabe, aperta o botão do like, porque o seu like apoia pra caramba o nosso canal. Lembrar vocês mais uma vez de baixar a OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol do mundo. Beleza, rapaziada? Tamo junto, saudações, rubro-negros, é nóis.